O que é o assalho? 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 É ele. É ele. É ele. É ele. É ele. É ele. Ele. Onde está? Onde está? Onde está? Eu sou brinca do nosso barco! Eu tenho que falar de igualmente! Eu tenho que falar de igualmente! Eu tenho que falar de igualmente! Onde está meu coração, eu tenho que сказать... Awesome!!! Awesome!!! Chqui chqui chqui... Tchau, gente. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?